Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, né galera, deixar o like antes que o Tranks do futuro eu consiga virar Super Saiyajin Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Obscinto, galera, esse aqui é o mais um episódio de sériezinha de ZChampions Desculpa, hoje só vai ter dois vídeos, porque hoje eu tive o aniversário da minha sobrinha Então eu fiquei lá e agora eu acabei de chegar em casa E só felicidade, vamos lá então Eu vou continuar a série que eu falei pra vocês aqui, vou dar um start Na verdade eu tô com 317 Zen Como eu já tenho todos os personagens, eu vou jogar um peda e papel e tesoura, mano Que eu acho legalzinho e é mó divertido Vamos lá, primeiro aqui Gol Eu vou fazer 5 vezes, se eu ganhar 5 vezes eu saio fora, senão eu continuo na banca, né, vou dar um start aqui Primeiro vai ser papel Cara, eu pensei na pedra e apertei papel, bota fé é um negócio desse? Vamos lá Tesoura Pedra Ah, ganhei uma Pedra Então vai ser tesoura Caramba Mano, tá legal quando você pensa num negócio e faz outro? Eu pensei em papel e eu perdi outro Papel Tesoura Pedra Papel Não, chega, deixa quieto Já perdi muito dinheiro, tava com 300, agora eu tô com 275 Vamos lá Vamos dar um start aqui, vamos jogar um survival aqui Vou pegar agora, quem que eu vou jogar dessa vez, mano? Mano, faz tempo que eu não jogo com Tranks, eu não testei com Tranks ainda, mano Vou pegar esse aqui de camiseta preta, porque eu acho mais legalzinho Vamos pegar A fase A última fase Nossa, já vai dar Tranks contra a Vegeta já Lembrando, só faz soltar 3 especiais Né? Não tem transformação nem nada, tá sus Vou aumentar o meu aqui já Olha que tal hoje aqui, aumento dele, mano Não Eu vou soltar no 3, galera, porque eu quero ver como que é Vem, 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 Medita Vamos lá Acho que os 3 poderes dele é o mesmo, né? Esse aqui é mais legalzinho, mano Vamos jogar um aqui Ai, mano, eu fiz errado Seria o mesmo a contabilidade, né? Mas só eu tirei duas vezes Não vai me dar porrada não, pô O que? Caramba, ele defendeu, eu consegui defender Ah, caramba, quase que ele deu piruleta em mim É Não Vou cercar ele no canto até acabar a vida dele, mano Olha, quase que dá crocão, mano Se ele der esse crocão, eu ia ferrar minha vida aqui Ah, não Hum, não Essa distância de soco dele dos personagens É um pouco tensa, mano Ó Toma e último ataque Caramba, tô sem óculos, mano Ó que eu vi Aê Gota sus Eu não posso mais... Ah, errei, galera Foi mal Eu não posso acrescentar poder Mas eu escapei o 1 e o 2 aqui Acabei soltando, mano Vamos lá Deixa eu finalizar ele aqui já Caramba Tô perdendo muita vida o Vegeta já E ele não quer esse noco de anão Nossa, eu afastei na hora certa A hora que ele dá a piruleta já Tá almoçando a bica no meio do queixo Ah, o Kuririn já é mais de boa O Kuririn perde muita vida, mano Pelo menos veio um bom pra mim, mano Ó, metade já da verdinha Caramba Mano, tô apanhando pro Kuririn Calma aí Eita, Kuririn Ele perde bastante vida Vamos peraí Tá mais um Segundo já Já foi toda a vida verde dele já Não, não, três já Porque eu tô vendo que ele tá carregando muito o Ki dele também E ele não tá usando tanta defesa, né É uma boa Aqui Já foi Toma a última E já foi Já era Hum, Hadith Complicou as ideias agora Ele quase consegue fugir Deixa eu tentar uma aqui já Tirar a maioria da vida dele já Nossa, ele é mais O dano Dele é mais baixo que do Do Ah, Kuririn Caramba Toma mais um Já pra comer toda a vida verde dele já Sobrar só a outra Aqui Vem, pô Já foi Não vai vir Então tá uma porrada Aumentar até três aqui, galera Último ataque Tomara que tenha as outras formas Do 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 Tranks também, mano A nova atualização Que vai demorar um pouquinho Eu tinha falado pra vocês da última vez, né O que tava acontecendo Caramba, teleportou E foi pro outro lado Toma Não vai esquivar não, pô Sabia que ele ia revidar, mano Mas no cantinho Vai dar pra finalizar ele Bicodona Bicodona E a última bica na cara Mas tudo de novo Nossa Verdida começou a aumentar o ki Posso soltar, mano Ok, a gente vai dar uma pelanusadinha já E eu vou ter que ficar com o meu ki alto também Acabei de defender o 2, mano Toma Toma Ele vai soltar poder em mim, mano Tô bizurando isso já Opa Não Caramba Será que dá pra bugar Levando aí só pra trás? Opa Que combo maluco foi esse? Caramba Eu tô aumentando o meu ki Não sei porquê Já tá 3 já Toma Mais um Uma coisa Eu tinha que gastar, né? Gastou defendendo Mas já foi tudo verde ele já Hum Deu pra defender Toma Não, pô Caramba, mano Ele tá só batendo Calma aí Baixou Ó o crocão Eu tô enfrentando Eu tô enfrentando muito Vedita já Pro meu gosto Toda hora que ele pula Tenho certeza que ele vai meter Já aquele croc de leves Mas ele acabou errando E deu sorte ainda Não Não Para Para Eu acertei ele E eu parei de atacar Tá mais um aqui O último Só pra baixar mais um pouco A vida dele Já pra trocar de personagem Toma Toma Com o dono Caramba Na pontinha Caramba Mano Ele deu dois crocs Um ele subiu Outro voltou Como isso Aê Já foi Isso Goku Blue Mano Ah é outro também Que tá pulando Que não canguru Deu dois pulos ali Toma na cara Já que o ki dele não aumentou Mesmo Na verdade ele não aumentou O ki Caramba Tira muito pouco Mano Esse aqui vai demorar Um pouquinho Um poderzão Meu daqui lá Só tirou isso Toma Ele consegue esquivar Daquele ali Mano Não vai aumentar Seu ki Também não vai sair Daqui não Caramba Ele ficou olhando Na minha cara Toma um poderzinho Na cara Só pra tirar Olha o mano Acho que não vai nem chegar A tirar o verde dele Pelo tanto Eu já desrotei Os três poderes E energia de boa Acho que foi dois Só né Um que tirou um pouco E o outro tirou o outro Aumentando o meu aqui Enquanto eu vou combando Ele no cantinho Olha isso Ele cansou de ficar no cantinho Eu sabia que ele ia dar Croc Eu falei Não vou defender Porque eu acho Que eu vou conseguir Dar uma bica dele Embaixo Mas não Ele conseguiu esquivar Certa O homem não estava Achando distância Não Nossa Agora foi bonito Aí consegui três O último ataque Já foi Como eu derrotei um monte Só apareceu Ah não Tem dois Dois Vedita Um em cada lado E o outro que eu peguei aqui no canto também Caramba Conseguiu me combar E esse bluzinho Ele tira muito a vida Mano Só ele comeu Minha vida inteira Tomara que não venha um rosê Também aqui Além do blu Vim rosê Sacanagem Hum Ele errou o Croc Eu sempre aumento O meu Ki Quando eu dou o ataque Pra Pra caso Ele solte algum poder em mim Eu consegui defender todos Ou se vir algum personagem Bugado Igual os outros lá Que consegue irritar Mesmo se eu Estando com o Ki No máximo Toma Aí estou comendo Três Está de boa Nossa Acabou bonito ainda Foi no pulo Vou jogar na cara dele Já O cooler Já pra não ter chance O cooler Deu pra tirar mais vida Que no blue Só que o rabo Do Dele que é tenso Galera Vai ficar Minha cara Vai ter uma bicuda Tá conseguindo defender muito Não A hora que eu fui Da bica Ele perdeu o ataque Nossa Eu odeio Esse daqui E o Freeza São os mais difíceis De enfrentar Por causa do rabo O alcance deles É muito alto Até o da perna Como esse aqui É parecido com o Freeza Olha a perna dele Onde chega E o chute É um dos que Tira mais dano Tá ligado Consegui bastante Uma rabada Que ele dá em mim Ele já Já foi Vou juntar três aqui Vou dar um tequizinho Nele galera Ae Já foi Ele começou o mental dele Ele tá chegando em três Eu vou ter que aumentar O meu Senão ele vai estudar Especial em mim Aumentou o dele Também só apanhando Eu tenho mais um ataque Indo Eu errei A bicudona Aqui Toma Último ataque Acho que vai dar pra matar Deu Ou não Vou chegar pertinho Sabia Vai me irritar não Porque minha vida amarela Minha vida verde Já foi pro saco Terminou no socão Já era Agora o último Só porque eu falei Do Freeza Veio ele mesmo Caramba Vai Freeza Para ele me irritar Vou tirar um pouco De vida dele aqui Ele é o último Mano Ele sempre demora Mais porque Eu preferi que visse O Black Rosé Do que o Freeza Nossa Esmagou eu aqui Toma Bicudona Toma Já foi Já foi Já foi Já foi Já era Opa Mais um No cantinho Aqui Foi dois Galera A vida verde dele Não vai Finalizar ainda Olha o tanto de vida Que esse maledito tem Você deu o crocão E acertou O chute Embaixo Ainda Não empurrou Então Hum Errei Aqui Vai dar croc Não Tá mirando No cucuruto Já Vou dar o último ataque Só quando ele Perpete De morrer Aqui Tirar pouco Mas já tô com Três aqui Carregado Aqui Chute E Mesmo assim Eu acabo perdendo Vida ainda Hum Já era Defende Vou ter que abaixar Mais um pouquinho Pra conseguir Ainda Irritar Galera Calma aí O último hit Pra matar Tá ligado Acho que agora dá Agora deu Mano Pior que Tá vendo Aqui ó Nessa nova atualização Também Os rivais Eles tem a chance De defender Só que eles não defendem Não sei porque No outro sempre defendia Nesse aqui Ficou um pouco mais fácil Ficou de vista Mais fácil Teve que dar um Equilibrado Nesse negócio Mas galera Esse é o vídeo Que eu queria mostrar Pra vocês Os E-Champions Com Tranks Novos desafios Curtiu Já que ele Like Até amanhã Né